Olá, eu sou o Gerson, esse é o canal do Zincris.br aqui no YouTube. Todo final de ano, os integrantes da nossa equipe vão lá no site e fazem sua lista dos melhores lançamentos do ano. Esse ano não foi diferente, só que desde o ano passado a gente está chamando alguns amigos para participar junto com a gente. E esse ano, além de eles escolherem os melhores, eles vão participar de um vídeo com a gente aqui. Então cada dia um vai falando e hoje vocês vão ficar com mais um deles. Curtam aí! Meu nome é Jonathan, tenho 25 anos, coleciono tênis há algum tempo já, mais ou menos uns 8 anos. Trabalho na Art Walk do Morumbi e eu elaborei o meu top 10. Eu vou começar de baixo para cima, do 10 para 1. E o meu primeiro dos 10 é o Nike Craft, o Tom Sachs, o Marziard. Que na real eu gostei mais dele pela história que ele tem, né? A inspiração que teve e em homenagem ao rapaz lá que fez os airbags dos Mars Rovers. E eu achei bem legal isso aí, essa parada. No meu top 9, eu gostei desse Adidas Wave Runner, 700, do Kanye West também. Mas foi mais pela pegada Dead Shoe, que ele é um tênis bem robusto. Lembro bastante os anos 90, que foi, no caso, o que fez eu gostar de tênis naquela pegada. Assistindo os clipes de rap, tendo os tênis gordos e foi isso aí. No 8, eu tenho o Nike Air Pippen 1, do Rony Fieg, o Kimera. Eu gostei dele também por ser Dead Shoe e pelos materiais que ele usou. Ele usou bastante animal print e, para mim, foi um tênis que foi muito legal para 2017. No 7, eu tenho o Wazik's Geolite 3, com o Rony Fieg também, o Vulcano. Ele usou as mesmas cores que ele usou no Geolite 5 e, pô, o tênis ficou animal. O cadarço, então, lembro o Hopi, ficou magnífico. No 6, eu tenho o Air Max 97, com o Virgil, né, Off-White. Ele regaçou em todos os modelos, mas eu achei que o 97 foi um dos mais bonitos. Até porque eu sou colisionor de Air Max, então, a silhueta de Air Max, para mim, não tem nem o que falar. No 5, eu tenho o Jordan 1, com o Virgil também, do Off-White. Nesse tênis, ele deitou, ele desconstruiu o tênis inteiro, ele fez com que o tênis ficasse de uma outra cara. Ele até relembra um pouco de um tanque, né, porque ele meio que não deixou costurado, né, algumas partes. O sushi é costurado apenas por duas tiras e, cara, tem isso com o animal. Tanto que deu essa repercussão toda aí, gerou muita polêmica. No top 4, eu tenho o Jordan 4, com a Kaos, mas o Family Friends, que é aquele inteiro em preto. Os materiais estão muito bons, a Kaos também acertou em cheio nesse modelo e hypou, né, não tem nem o que falar. No top 3, eu tenho o Air Max One Pinnacle, o Ridge Rock, que a gama de cores está demais. Eu queria que esse tênis estivesse vindo para o Brasil, para eu conseguir ter comprado ele, mas não consegui. E bola pra frente, eu vou tentar pegar ele aí mais pra frente, talvez. No top 2, eu tenho o Air Max One Master. Esse tênis eu achei demais, porque juntou bastante colecionadores, né, de Air Max, que já tem vários pares. E aí, eles se uniram e fizeram um par. E aí, eu tenho mais de 10 partes de modelos e, cara, isso é demais pra mim. Eu sonho em ter cada um daqueles, então, tendo um com a parte dos 10, pra mim, já tá um pouco bom, né? E no top 1, é o Air Max One Pinnacle, a Atmos, o Elefante Print. Esse tênis que eu vim esperando desde quando eu comecei a gostar de tênis. Eu já tinha visto algumas fotos já e tudo mais, só que eu via que o valor era um pouco caro. Aí, quando ele ganhou a votação em 2016, eu já falei, pô, em 2017 não vai ter essa, eu preciso comprar esse tênis. E aí, chegou lá, né, não consegui comprar pela mecânica da Nike e tudo mais. Agora, eu consegui o par e, pô, tô felizão. A Atmos acertou em cheio, né, em 2007 com esse par. O Elefante Print relembra o Jordan 3, que foi o primeiro par com o Elefante Print também do Jordan. Ele sempre gostou muito de Jordan, tanto que nesse último pack, ele lançou um Jordan 3 e o Air Max One de novo. E é isso, meu top 10 é esse, espero que tenham gostado. E você, já sabe quais são os seus melhores do ano? Deixe aí nos comentários as suas escolhas, curtam o vídeo, assinam o canal, acompanhem a gente. Tenham um bom final de 2017, um bom começo de 2018. Sejam felizes, obrigado por ter assistido, tchau. Tchau, tchau.